Agora uma dica boa pra você que tá precisando fazer algum tipo de recuperação automotiva no seu carro. Já conhece a Elite Praia? Olha só! Bajo Sara Auto recomenda Elite Recuperadora. Agora a Elite está ainda mais perto de você, em uma unidade recém-inaugurada na Avenida da Paz, no centro de Maceió. Além da melhor localização, agora a Elite conta com a melhor estrutura para todos os tipos de recuperação automotiva. Com uma equipe altamente treinada e equipamentos de última geração, a Elite Recuperadora te espera para deixar o seu carro novo de novo, com qualidade e pontualidade na entrega. Rogê, essa nova estrutura garante ainda mais qualidade aos serviços da Elite e agora uma localização super privilegiada em frente à Avenida Paz. Isso, Edson. A gente elaborou um projeto aí bacana, com mais organização e abrangendo novamente todo tipo de serviço da parte de automotiva. Precisando do nosso serviço, estaremos aqui na Avenida da Paz, vizinha Zip Comunicação aqui. Muito legal! E toda a estrutura, dois andares exclusivos para fazer o seu serviço. Inclusive, pode ser segurado, pode ser também particular. Vem na Elite que o serviço é garantido, né, Rogê? É isso aí, Edson. Conheça a nova unidade da Elite Recuperadora. Avenida da Paz, 1352 Centro. Fone 3326-6889. E 99331-1900. E 99331-1900.